Bom, após se conhecerem na Fazenda 12, quatro meses de relacionamento, chega ao fim o namoro de Biel e Thaís Reis. Nossa, durou pouco, né? Outro casal chato. Lembra, eu vou, eu vou, até vocês vão lembrar, a gente deu aqui, você que tá em casa talvez se lembre também, do momento que ele pediu ela em noivado. Nossa senhora, foi uma festa o negócio assim. Você viu que ele ajoelhou lá? Isso, exatamente, ajoelhou e tal. Bom, o fato é o seguinte, tem que rezar. Mas o negócio azedou, viu? Segundo a colunista do portal R7, Keyla Gimenez, o motivo da separação, foram as brigas por conta de ciúmes e o fantasma da ex do cantor. Como assim, mano? Duda Castro. O que acontece, Jássio? Não é um fantasma daqueles que a gente vê em filme, não. Duda insistia que Biel não queria assinar os papéis do divórcio. Pra quem não lembra, eles foram casados e viveram uma relação tumultuada nos Estados Unidos. Thaís Reis anunciou a separação de Biel pelas redes sociais, mas negou que o amor entre os dois tenha acabado. Ela disse o seguinte, gente, tem coisas que achamos que é pra sempre a caso em que um simples diálogo resolveria tudo, mas sempre tem que esperar e esperar, devemos nos colocar em primeiro lugar. Ou seja, ela quis dizer que tava esperando alguma mudança. Não aconteceu. E aí ela decidiu, dá a impressão que ela, não sei, decidiu terminar esse relacionamento. Então foi algo que cresceu na fazenda, os dois aproveitaram o que a gente chama de buzz, né? Aquele barulho, aquela coisa, né? Isso, é, o fervo. O fervo dos dois juntos lançaram música. Sim. E agora, terminou. Foi pro Beleleu, azedou. Lembra que ele é machão, né? Ele bateu nela lá nos Estados Unidos, né? E quem bateu? Ele, bateu na ex dele lá nos Estados Unidos. É, na Duda. É. Então, e a Duda não quer entregar os papéis da coisa. Da separação. Da separação. Tem um processo lá rolando nos Estados Unidos ainda. Tem um processo rolando nos Estados Unidos. Agora, me diga uma coisa, será que ele não aguentou? Não aguentou a menina? Não, ou ela não aguentou ele. Ou ela não aguentou ele. É, deixa eu fazer por exemplo. Eu acho mais fácil até ela não ter aguentado ele. Viu? Você vai me descubar, Diel. Diel? Um abraço aí pra você. Segura de novo. Nossa, larga, segura, pega de novo. De qualquer forma, a gente vai continuar acompanhando essa história. Vai que eles voltam daqui a pouco. Agora nós vamos pro Brink. Acho difícil, acho difícil. O negócio é o seguinte, espicantou a sertanejo que está dando em cima de mulher casada. Gente, isso tá mais difícil. Aliás, o negócio é o seguinte, ele também não é casado? Não. Pois é. É ou não é, Judic? Não, não. Não é? Não, é separado. Ele é separado, mas tá achando. Não, faz tempo, acho que mais de um ano já. Mas tá dando em cima de mulher casada. Quem será que é esse, Jassu, Judic? Não sei. Não sabe? Então daqui a pouco a gente vai voltar com tudo isso pra você. Eu sei que ela não vou falar porque eu não conto o fofo. Estão fabricando um microfone aqui pra ela. Eu sei que ele é parente da nossa Deide. Da Deide. É, Deide Costa. Então daqui a pouquinho a gente volta. Ah! Ah! Ah!